Música Estamos aqui em TAC, no Peru. Estamos aqui no centrinho. Olha o trânsito aqui. O colega está comprando papel na papelaria aqui. Olha o trânsito aqui. O pessoal daqui é meio doido para dirigir. Olha aí. Um buzinando em cima do outro. Olha aí. Olha o trânsito aqui. Olha o bruxinha. E a gente vem aqui trocar o dinheiro. Olha lá, olha lá, olha o trânsito, tudo doido. Eu vou andar pra lá um pouco e eu vou continuar filmando. Tô mandando aqui pela cidade de Itáquina, no Peru. Lá na casa de câmbio, trocar o dinheiro. Vamos atravessar pro outro lado. Eita, olha lá, o trânsito, as buzinaiadas. Olha os faróis. Eita, corre. Aqui é bagunçado. Aqui é bagunçado, tudo doido. O pessoal é meio doido aqui. Aí, caiu. Eita, olha lá. Agora fechou. Olha lá. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Doido. Aí, ó. Aí, ó. Corre, 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 corre. Vou te ensinar a atravessar a rua. Uma árvore de Natal lá. Desenfeite. O que é isso aqui? É pizzaria? É frango? Aqui, ó. É frango? Ó, graças. Aí, ó. Estamos aqui com os camarada. Ó, o Fernão sabe aí, Fernão. Olha lá. Brasil! Olha lá. Tem uma placa lá em cima. Olha lá, o lipeiro. Andando aqui pelas ruas Itáquina, no Peru. Olha o busão. Olha aí. Olha aí. Vendendo fruta na rua. Olha o Chevrolet, sim, ninguém. Olha o Chevroletzão aí. Olha, quatro portas, vai. Tá pensando. Seis caneca. Seis caneca. Olha a polícia lá. Tentando arrumar o trânsito. Olha o de shorts turista ali. Olha só nós, tá de bermuda na rua. Ninguém usa bermuda aqui. Olha lá o turista lá. Olha lá. Aqui, andando pelas ruas Itáquina, mostrando pra vocês aqui. Aqui, a casa de câmbio. Soles, dólares, pesos e outros. Vem, um, três, dois, três, três. Um... Um... o que andando aqui na cidade pode ser aqui tá aqui né peru velho para ver o nosso panetone outra casa de câmbio com os colegas estão aí andando na cidade se liga aí vai ver a galeria o chat nós olha aqui ó o guarda pitano outra galeria ali o pessoal tá sentado aqui ó vendendo as coisas e de lojinha e as músicas e eu mandando aqui fazendo um tour por táxi na peru entregamos o caminhão sossegado aqui dando um rolê conhecendo a cidade cheio de galeria aqui ó o telefone aqui ó aqui na terrecinha ainda no meio da rua ó lá olha os micrinhos para levar o pessoal aí fazendo um tour pelas ruas ó o pano que é pano aí tudo na rua o que é isso? o que é que é isso? vamos lá olha os táxi ai vem tudo na rua aqui as barraquinhas todas as comidas típicas daqui né períodos Olha aí, frango, pepollo, pepollo, as bebidas, comprando erva natural aqui, os colegas estão comprando, os benefícios, caça de alho, maca negra, deixa eu ver, presta aí, dá uma aí pra mim, as colegas estão comprando aqui, olha lá. Tá aqui, olha aí, espomada, pomada falou que é boa pra caramba, espomada aqui, olha, estamos aqui andando nas ruas e eles estão comprando aqui as ervas, olha aí, casca de alho, aqui no shopping, tá aqui na, olha o tamanho dos corredores, tem do outro lado, do outro, parece a ferinha da madrugada, tá bom? Ah, parece a ferinha da madrugada, haha, estamos aqui no shopping, andando aqui, cheio de lojinha, aqui é o shopping, tá vendo? Olha as roupas, olha aí, 2x30 solis, olha aí, olha os preços, olha os preços, olha os tênis, olha aí, vai lá longe, vai lá, é doido. Tá ouvindo? Tô. Olha o sargadinho daquilo, doce. Olha as roupas de criança. Tik Tok. 2x30 solis, olha o que? Tá escuro aqui, ó, chegando no hotel já, vou dar um rolê aqui na.. Cambiar o dinheiro, dar uma bolachinha, né? Conhecer um pouco da cidade de Itáqui lá no Peru, beleza? Estamos chegando em um hotel aqui já, olha o campo de futebol ali, beleza, demorou, valeu, só para mostrar para vocês aí, um pouco da Itaquina, fechou? Eita, assustar não, valeu, está escuro, mas dá para ver um pouco, escutar, fechou, valeu, agora está claro, para aí não para aqui, beleza, valeu galera, obrigado aí, se inscreva no canal, deixa o like, estou chegando no hotel, até hoje ali já, beleza, valeu, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri